Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre Amelius O que é Amelius? Amelius é um aplicativo que você vai fazer as suas compras e você vai ganhar cashback Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ganhar 5 reais se inscrevendo na Amelius e fazendo a sua primeira compra Então eu vou te dar 5 reais, mas basicamente é assim, você vai fazer uma compra online na Americanas, no Amazon, em vários lugares Eles vão te dar cashback 5%, 3%, 10%, depende do cashback Eles vão te dar 20 centavos por cada nota fiscal que você enviar pelo aplicativo, você escaneia e envia Tem desconto em loja física e mercado, eu já peguei desconto para comprar cerveja, para comprar algumas coisas E é bem legal Eu já recebi 34 reais, acho, do Amelius, de cashback E eu tenho mais 200 e poucos reais a receber Então cada vez que eu indico um amigo, eu também ganho um bônus da Amelius Então teve gente que viu meus vídeos e entrou E eu vou mostrar a prova de pagamento aqui para vocês pela tela do meu celular, beleza? Último recadinho, quer entrar na Amelius? Link na descrição Quer entrar no nosso grupo de WhatsApp? Link na descrição Quer se inscrever para o meu curso sobre investimento? Link na descrição também Um monte de coisa na descrição Clica ali que você vai gostar, valeu? Vamos tratar do meu celular agora Então, Piazada, estamos aqui no aplicativo da Amelius, olha só Ó, só para vocês terem uma ideia, ó Casas Bahia 3%, Magazine Luiza 5%, Net Shoes 8% de cashback Aqui a parte, ó, de enviar notas fiscais que eu falei para vocês, ó Vocês vão enviar notas fiscais e vão ganhar 20 centavos de cashback Olha aqui, ó, se você comprasse esse produto aqui, ó, Molico 50% de cashback Sif de limpeza 50% de cashback Esses molhos aqui e shoyos 50%, ó Tem cashback de cerveja e de corona, muito bom Já peguei esse cashback de corona outras vezes Você vai aqui enviar nota fiscal Escaneia o QR Code da sua nota e ganha Tem aqui, ó, várias coisas com cashback e vale super a pena Beleza? Aqui em conta, ó Se vocês verem, eu tenho 1 centavo na minha conta e eu tenho 247 reais pendentes Esse dinheiro ainda vai cair na minha conta O saldo da minha conta está zerado, por quê? Aqui embaixo, ó, eu estava em conta, vim aqui em Bitcoin Olha só, eu tinha 32,97 e eu peguei todo o meu dinheiro lá no mês 11 Investi tudo em Bitcoin, comprei tudo em Bitcoin e eu estou com 34,45 em Bitcoin O Bitcoin está 89 mil dólares e 925 hoje Eu vou esperar o Bitcoin chegar a pelo menos 100 mil dólares para eu vender meus Bitcoins Enquanto isso, todo o dinheiro de cashback que eu ganhar aqui na Melius Eu vou comprar em Bitcoin, eu vou investir em Bitcoin Para quando o Bitcoin explodir, eu pegar todo esse dinheiro e botar no meu bolso e potencializar meus ganhos Então, basicamente, dá isso aqui, ó Indique e ganhe hoje Eu vou ganhar 30 reais se você entrar pelo meu link e vocês vão ganhar 5 Ah, mas aí você pode indicar seu irmão, seu vizinho, sua namorada, o seu amigo E ganhar 30 reais deles também, por indicação E é basicamente isso Você pode vir aqui e investir 10 reais, 20 reais em Bitcoin E ganhar esses 5, investir mais 5 em Bitcoin E esperar o Bitcoin subir para depois vender, beleza? Vou deixar meu link aqui na descrição dos vídeos Então, funciona, é bem legal, eu gosto bastante da Melius Valeu, tchau, tchau